Música 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 Tu és o clube mais querido do Zorão Paulista, paulista, paulista Tu és a terra gloriosa que eu curti A mais silêncio, a alegria da conquista Tu és paulista, julgue aí Ha, ha, ha Quem colou, meu clube amado Teu caminho é o da glória Segue avante no grau mar Traz o longo da vitória Mas se a luta me enfraquece A poder de desenganos A história não te esquece Tu és paulista, nos veneramos Ha, ha, ha